E vejo sobre minha mão E me levou em espírito E me pôs no meio de um vale De ossos secos E me fez andar ao redor deles Eram muitos, mas Ele me fez andar Filho do homem, poderão viver esses ossos secos E eu disse, Senhor, só Tu sabes Então profetiza 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 sobre os ossos secos O Espírito entrará e nos viverá Ressuscita 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 Pois quem está dando ordem é Jesus O Filho de Deus Filho do homem, poderão viver esses ossos secos Eu disse, Senhor, só Tu sabes Então profetiza 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 sobre os ossos secos O Espírito entrará e nos viverá Ressuscita E eu disse, Senhor, só Tu sabes E eu disse, Senhor, só Tu sabes Ressuscita E agora, Filho meu Resistida, pois quem está dando ordem é Jesus, o Filho de Deus Onde houve morte e destruição, lamento é muito choro, luto e solidão Ele ordena a vida, levanta um exército com força Onde houve morte, pra prevalecer Quando choro, luto e solidão Ele ordena a vida, levanta um exército com força pra prevalecer Resuscita, ressuscita, ressuscita Resuscita, ressuscita Resuscita, ressuscita Resuscita, ressuscita